Paz e groove, tudo certo? Hoje eu quero te passar algumas frases que eu tirei lá na música Medley Hallelujah do Adoração em Vida. É um medley com Por isso eu te louvo, Bom e Agradável, Caminharei, que são coisas muito importantes pra você tocar aí em outras músicas, tá? Vou te passar essas frases, mas se você quiser aprender a música inteira, tem lá no curso Baixista Católico, beleza? Tem eu tocando aí também o vídeo, se você quiser tirar essa música por um vídeo, tem eu, tem um vídeo do Alan Pereira, que foi quem tocou originalmente na música também, então vale a pena, tá? Conheça o curso Baixista Católico, tá lá na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Frases importantes que tem nessa música. Ela já começa com uma frase muito importante. A maioria delas que eu vou passar aqui é em acorde maior, tá? Então é importante você pensar no groove nessa frase aqui, ó. É muito comum ela. Então eu tô em Sol, Sol maior, ou seja, pensa na tria de maior, terça maior e quinta justa. Então eu faço tônica, quinta, tônica de novo, aí vou passando, terça, quarta, hammer on da quarta pra quinta. Então isso é muito comum, ó. Beleza? Essa é uma frase que você pode usar em outros tons. Ré. Transpõe pra outros lugares, né? Mi. Beleza? Uma frase. Uma outra frase que já é seguida dessa, tá? Essa aqui, ó. Muito comum também. Tranquilo de fazer. Sol maior também. Você vai pegar a quinta justa, a oitava. Depois a sexta maior. E a quinta justa. E a sexta maior de novo. Muito comum. Veja que pra você encaixar muitas vezes a frase em outra música, você tem que mexer no ritmo. Na rítmica. Mas as notas são essas, ó. Tônica, quinta justa que é o ré. Oitava. Sexta maior. Quinta justa. Sexta maior. E aí você tem uma frase no groove, ó. Transpõe pra outro tom, pra você pegar ela e fazer em outras músicas. Tipo em Dó. Em Ré. Viu como é importante? Em Fá. Em Fá. Em Fá. Uma outra frase que tem nessa música que é legal você fazer. É essa aqui, ó. Então você tá em Ré maior. A terça maior tá aqui. E a quinta justa tá aqui. Só que você vai procurar essa terça maior. No agudo. Tá? E você vai passar pela quarta. Só uma passagem mesmo, tá? Então essa terça maior, ela vai ficar enfatizada aqui. Mas como é que você vai fazer isso, né? Você tá em Ré maior. Eu vou pegar a oitava dessa nota. Nesse caso aqui, tá na casa 12. Qualquer nota que você for fazer a frase, você vai buscar a oitava no slide. Aí eu passo pela quarta justa. Terça maior. E a oitava de novo. A quinta justa da oitava. Ou seja, tipo, é o Lá, né? No caso aqui, no Ré. E passo pela oitava de novo. Então fica assim, ó. Olha que interessante. Não esquece. Você vai buscar a oitava. Não aqui, ó. Porque senão não tem mais corda embaixo. Você vai buscar a oitava. Não desse jeito. Mas desse jeito. Você vai fazer um slide até ela. Veja. É o Ré. É o Ré. Passando com uma mini pestana pela quarta justa. Terça maior. Depois. Oitava. Quinta. Oitava. Tá? Vamos fazer em outro tom pra ficar legal. Sol. Então. Sol. Vou fazer em Mi. Legal? Faz em Lá. Então vale a pena você treinar aí. Fá sustenido. Ó. Se eu fizer aqui. Por exemplo. Nesse Fá sustenido. Eu vou alcançar a oitava. Mas vai faltar nota. Nota, né? Corda, né? Então eu não consigo fazer daqui, ó. Então compensa mais você fazer sempre com notas na corda Lá ou na corda Mi. Né? Ou na corda Lá ou na corda Mi. Por exemplo. Esse Si aqui na corda Lá, ó. Então uma frase muito interessante pra tirar. Vou fazer as três que eu te passei em Sol. Se liga. Segunda. Terceira. Legal? Tem muita coisa. Esses dias eu passei uma outra frase que tem num vídeo aqui também que dá pra usar. Tá? Da Celina Borges, né? Vou fazer quatro frases. Com a pentatônica, né? Então muitas frases aí pra agregar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, segue nas redes sociais aí. Dá uma olhada no curso, descrição do vídeo. Tem muita coisa legal aí pra fazer você evoluir no baixo. Espero que você goste e coloque aí também algumas sugestões nos comentários do vídeo aí. Eu tô sempre de olho, tá? Pra ver o que você tá escrevendo aí. O que você tá pedindo pro canal.